O Clube Xadrez Online está em passos, acompanhando o Geng. Nesse momento falamos com o Fernando dos Santos Rodrigues, que acaba de ganhar o tricampeonato estadual. Esta é uma fase já do estado e agora ela vai representar Minas Gerais nas Olimpíadas Escolares. Fernanda, como foi a competição? Foi uma competição muito legal de se jogar, porque nós encontramos várias escolas e vários alunos que também se interessam para o Xadrez. O Xadrez é um esporte que está sendo divulgado nas escolas, mas está conservadora e é muito bom verificar isso no seu jogo. Ok, e você é atual campeã das Olimpíadas Escolares. Qual que é a expectativa para essa edição de 2013? Espero que eu não te diga, não é só para Minas, mas também para Minas. Você acaba de jogar o Pan-Americano da Juventude em Poços de Caldas, que tornei muito difícil, de nove rodadas, realizado em poucos dias. Como foi a experiência, inclusive chegou a liderar por três rodadas, como foi a experiência de jogar um evento desse nível? Foi maravilhoso, porque jogar qualquer Pan-Americano, qualquer evento internacional, ver pessoas de outros países que também estão ali para buscar, é muito legal, é muito importante. E eu acho que eu quero estar no lugar, competindo com tantas pessoas que também se interessam. Ok, para finalizar a matéria, como que está o calendário da Fernanda para esse segundo semestre? Vou jogar, vou jogar, vou jogar os abertos de São Paulo, vou jogar as Olimpíadas Escolares, vou jogar, vou tentar jogar o Mundial também, mas eu vou desagradizar. Parabenizando então a Fernanda, por mais um título. De passos, Gerson Pérez Batista para o Clube de Xadrez Online. De passos, Gerson Pérez Batista para o Clube de Xadrez Online.